Está na hora das curiosidades de Amigos da Floresta, um oferecimento da edição diamante de Bambi da Walt Disney em Blu-ray e DVD. É um clássico familiar com o jovem Bambi... Ora! É um grande acontecimento! ...e todos os seus amigos. O Bambi é um cervo jovem, também chamado de Corsa. Cervos comem todos os tipos de planta e são bons corredores. Muito obrigada. O Tambor, amigo do Bambi, é um jovem coelho, também chamado de Lebre. Isso! Coelhos comem todos os tipos de planta, inclusive grama e vegetais. É uma delícia! Por que você não prova um pouco? O Flor, amigo deles, é um Gambá. Eu! Gambás são conhecidos pelo cheiro forte que usam para se proteger. Eu não me importo. Mas Flor se sente seguro com Bambi e Tambor. Que bom! Essas foram as curiosidades de Amigos da Floresta num oferecimento da edição Diamante de Bambi da Walt Disney. Já disponível em Blu-ray e DVD.